Uma paixão pelo convento do Caraça Escrito por Edi Jardias de Vasconcelos Fui seminarista dos padres lazaristas, uma ordem francesa Os padres do Caraça Estudei no seminário menor Na cidade de Campina Verde, Minas Gerais Seminário maior filosofia e psicologia PUC de Belo Horizonte Teologia, Petrópolis, Rio e São Paulo Meu noviciado era intermitente Fiz durante vários anos no período de férias Então não tinha férias Também estudava e rezava nas férias Não poderia ficar na casa da minha família Boa parte do meu noviciado foi realizado no convento do Caraça Sou apaixonado pelo convento do Caraça Amo de paixão a ordem dos padres Os padres lazaristas Todos os padres com os quais convivi Como meus superiores já morreram com exceção de dois Os padres são muito bons Eles foram os meus verdadeiros pais A minha família Estudava em São Paulo Estudava em São Paulo Pensava o tempo todo no convento do Caraça Sonhava com as férias Para voltar Para voltar fazer o noviciado No convento do Caraça Eu gosto da igreja católica Quando criança, novinho Fui para o convento Estudava muito Latim, francês, grego Aramaico e alemão Dez horas por dia Filosofia Os fundamentos de biologia e da física A física de Heisenberg O princípio da incerteza A relatividade de Einstein Max Nietzsche Schopenhauer Bachalai Foucault Adorno E Rocaime Só estudava Desejava saber tudo Ao terminar o bacharel em teologia Completamente ateu Como pode estudar com os padres e ficar ateu Os padres não tiveram culpa Lia todos os livros de todas as disciplinas Um ateu Que gosta de Jesus Que ama Jesus O apóstolo Paulo Então Não tinha como ser padre Quando não se tem fé Eu perdi a fé Sou epistemologicamente ateu Eu perdi a fé Não queria deixar a ordem O convento do caraça Porém Tive Que deixar Eu tinha um sonho Um grande sonho Viver o resto da vida No convento do caraça Plantando horta Cuidando dos animais Tinha como objetivo Escrever livros Elaborar um curso De formação teológica Exatamente no convento do caraça Meu sonho Era viver e morrer No convento do caraça Mas Como Se era ateu Tudo acabou Quando compreendi A teoria da evolução Das espécies É escrito por Edi Jardias De Vasconcelos Devemos Ateu 10 20 25 21 25 23 25 25 26 26 28 20 Obrigado.